Presidente, em primeiro lugar, queria saudar todos os membros da Delegação do Conselho Nacional do Ambiente de Ambiente Sujetado e agradecer-lhes a disponibilidade de vir aqui partilhar as suas reflexões, assim como o envio do documento profundo de análise que fizeram sobre a Lei de Base do Ambiente. Disseram aqui na vossa apresentação inicial que a Lei de Base de 1987 foi uma boa lei. E nós partilhamos desta opinião. Foi uma boa lei, tinha os instrumentos e os mecanismos necessários para a concretização de uma política do ambiente. E se os objetivos preconizados nessa lei não foram plenamente atingidos, não é de responsabilidade a própria lei e da sua formulação e do seu conteúdo, mas sim à política seguida por seus governos desde essa altura, que levaram inclusivamente à desresponsabilização do Estado e do seu papel na definição e concretização da política ambiental. Sendo uma boa lei na altura, obviamente passado 25 anos, era necessário ser atualizada através da introdução das questões atuais emergentes. E isso foi a opção do PCP na proposta, no projeto de lei que aqui apresentou. Mantendo no essencial aquilo que estava correto, os mecanismos e os instrumentos adequados na Lei de 87, tentou atualizar essa lei introduzindo as questões atuais emergentes. Infelizmente não foi esta a posição do Governo e dos partidos que eu suporto que apresentaram aqui um projeto, uma proposta de lei que é um documento vago, genérico e até utilizando uma palavra que foi referida aqui, assético. O seu deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, disse aqui uma coisa que me deixou um pouco perplexo, que entendia que a proposta de lei do Governo dava corpo às recomendações do CNAD. Diz bem, senhor deputado, eu olhando para os dois documentos de lado a lado e seguindo aqui os dois documentos, parece-me que não é nada disso. E não é só a questão da paisagem que o senhor deputado referiu. É muito mais do que isso. De qualquer maneira, é uma apreciação que eu faço, que a proposta de lei apresentada pelo Governo não vai, de modo algum, de encontro àquilo que são as recomendações do CNAD, mas, de qualquer maneira, os senhores melhor dirão se entendem que, de conjunto de recomendações vasto que apresentaram e de reflexões, se encontram traduzidas naquilo que é a proposta de lei do Governo. Ninguém melhor do que os senhores para fazerem esse comentário. Na nossa modesta opinião, parece-nos que não. Que o documento apresentado é vago, genérico e, ao fim e ao cabo, será praticamente inútil. E, pior ainda, configura até uma tentativa de desregulamentação do setor. Desregulamentação, senhor deputado, do setor. O Governo, com este documento, aliás, é a sua política, faz com que o papel do Estado vá recuando, vai desresponsabilizando o Estado, minimizando o seu papel e vai substituindo, ou pretende substituir, mecanismos de mercado, entendendo que estes mecanismos de mercado resolverão todos os problemas e que o papel do Estado é, digamos, estar numa postura recuada de não interferência. Nós entendemos que assim não será. Se o Estado se desresponsabilizar das suas tarefas no que diz respeito à definição da política de ambiente e à sua concretização e confiar plenamente nos mecanismos de mercado, teremos aqui um desastre no futuro. E, portanto, em nossa opinião, e era esta a questão que lhes queria colocar, é que qualquer lei de bases do ambiente devia reforçar o papel do Estado na definição e concretização da política do ambiente, quer a nível da administração central, quer a nível da administração local, envolvendo plenamente e profundamente os cidadãos. Portanto, e deixá-vos esta opinião para que pudesse emitir um comentário, se partilham andando esta opinião. Há ainda uma questão, e para terminar, que é a questão do princípio do utilizador-pagador que o Governo pretende implementar nesta lei de forma explícita, fazendo de referência que é um princípio básico no ambiente. Ora bem, na realidade o Governo, e estes e os anteriores, têm vindo a aplicar este princípio do utilizador-pagador. Por exemplo, naquela portaria que determina as taxas, preços e tarifas que os residentes nas áreas protegidas devem pagar. E o que é que tem-lhe acontecido é que esses cidadãos encontram-se, digamos, esmagados por esses preços de taxas e tarifas, nem sequer conseguem desenvolver as atividades económicas tradicionais que vinham desenvolvendo há gerações e têm imensa dificuldade, e isto leva uma hostilização destas populações. Na realidade, estas populações que deviam ser aliados na preservação daquelas zonas onde residem, áreas protegidas, começa a certa altura a ter uma posição de hostilidade profunda relativamente àquela área protegida, porque ela os impede de fazer até mesmo as atividades económicas tradicionais. Portanto, este tem sido a consequência da aplicação do princípio do utilizador-pagador. Hostilizar as populações e, em vez de aliados na concretização e definição de uma política do ambiente, são pessoas hostis a essa realidade. Temos também o exemplo das taxas de visitação. Felizmente e recentemente têm surgido muitos grupos de amigos da natureza que têm organizado passeios, visitas a áreas protegidas numa perspectiva de educação ambiental. E também recentemente começaram a ser, entre aspas, perseguidos para pagarem taxas sempre que de forma organizada, no âmbito desses clubes, vão fazer as visitas a essas áreas e parques protegidos. Mais uma vez, o princípio do utilizador-pagador a ter um resultado negativo. Em vez de ganhar essas pessoas para proteção e defesa da natureza, em vez de os desenvolver, está hostilizá-los, forçando-os a pagar por uma coisa que, digamos, eles pretendiam usufruir e têm o direito de usufruir plenamente. E era esta também, e para terminar, se o Presidente já me fez sinal, vou mesmo terminar, se podiam também, relativamente ao princípio do utilizador-pagador e à forma como tem sido aplicada pelo Governo, qual é a vossa opinião. Muito obrigado.